Companheiros trabalhadores que aqui estão, com seus familiares, deixa muito claro o que é que está em jogo. Que cabo de tecnologia é essa que vem para excluir? A tecnologia implantada hoje exclui o cidadão, porque, na verdade, constrange, faz com que ele, muitas vezes, vocês sabem o tanto de problema que tem tido em ônibus, entre motorista e passageiro, é uma coisa criminosa. O sim de ônibus impõe essa medida e, de certa maneira, quem paga o pato é a população. Mas essa tecnologia que exclui alguns cidadãos, de maneira mais cruel, exclui pais de famílias de ter o seu trabalho. É por isso que a gente vai exigir que esta casa der devida atenção, presidente, para essa matéria. É uma matéria corretamente. Quando eu fiz lá atrás a minha primeira fala, conversando com o sindicato, a gente já lembrava que a lei orgânica do município precisa prever essa questão. É um absurdo que o sim de ônibus mande e desmande no sistema do transporte da nossa cidade. E quando eu coloco isso, coloco como vereador. Essa concessão pública dada pelo prefeito, pela prefeitura, nós fiscalizamos. Nós temos o dever de dizer, olha, é muito cômodo para quem quer lucrar a todo custo ficar inventando coisas para prejudicar a população, penalizar os trabalhadores e aumentar o seu lucro, que é o que está por trás dessa medida. É cruel, é sem propósito o que o sim de ônibus, apenas para aumentar seu lucro, está impondo para essa cidade. E é um absurdo o prefeito, de certa maneira, estar tão condescendente com essa situação. Compete a nós para concluir, alertar o prefeito, porque nós estamos no dever de fiscalizar e dizer, prefeito, está errado essa postura do sim de ônibus.